Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme do ano de 2020 chamado Bora Lá. Muitos anos atrás, o mundo era um lugar cheio de magia. Diversas criaturas rondavam pela superfície do planeta e magos ajudavam a todos com seus poderes. Entretanto, essa magia era muito difícil de ser dominada, mesmo que pudesse ser usada para o bem de todos. Grupos entravam em diversas aventuras porque tinham um mago junto deles. Só que um dia, algo inesperado aconteceu. A tecnologia chegou e as pessoas perceberam que era mais fácil usá-la do que aprender magia. Por causa disso, o mundo foi avançando e todos foram abandonando cada vez mais a magia. Até que chegamos nos dias atuais e criaturas mágicas vivem sem nenhum auxílio de magia. Algumas vivem nas ruas lutando pelo que comer. Em uma das casas de uma vizinhança, vemos um jovem se preparando para seu primeiro dia no ensino médio. Hoje, por acaso, também é seu aniversário e ele faz 16 anos. Ao descer as escadas, ele encontra sua mãe fazendo seus exercícios matinais e também vê o seu animalzinho de estimação, um pequeno dragão. Sua mãe lhe dá os parabéns e percebe que ele está usando o antigo casaco de seu pai. O homem utilizava esse mesmo casaco durante a escola. O nome desse jovem é Ian e sua mãe diz que já está tudo pronto para sua festa de aniversário hoje. Ele, entretanto, não tem amigos para convidar e diz que vai ser apenas a família. Mesmo assim, sua mãe insiste, o encorajando a convidar alguém. De repente, o irmão mais velho de Ian aparece. Ele se chama Barley. O jovem gosta muito de jogos de RPG e especialmente os que incluem magia antiga. Depois de brincar com sua mãe, Barley é jogado no chão por ela e depois ela o manda colocar o lixo para fora. Nesse momento, ele encontra o xerife da cidade. Esse é Bronco e veio até ali, pois Barley havia se metido em encrencas, pois não queria que as pessoas demolissem uma antiga fonte que existe na cidade. Descobrimos então que, na verdade, Bronco é o novo namorado da mãe de Barley e Ian. Dentro de casa, o centauro diz para os jovens que eles não podem ficar de bobeira a vida inteira. Especialmente Barley. Ele não pode passar toda a sua vida brincando com seus jogos. O jovem, entretanto, diz que aquilo não é apenas um jogo. É o maior jogo de todos os tempos. Ele ensina a respeito da história da magia antiga. E para explicar isso para Bronco, Barley mostra para ele que antigamente centauros podiam correr a mais de 100 km por hora. Só que Bronco não precisa correr, pois ele tem um carro. Barley também acha que Ian aprenderia muito com o jogo e o convida para participar, mas o jovem não tem interesse nisso. Enquanto conversavam, Barley se aproximou e abraçou Ian, mas o jovem não queria que ele fizesse isso, pois aquele era o casaco de seu pai. Por causa disso, Barley começa a dizer que tinha algumas memórias de seu pai antes dele perder a vida. Eles, por exemplo, costumavam bater no sapato um do outro. Mas enquanto contava isso, de repente, a torrada de Ian caiu no chão e ao pegá-la, Barley acabou puxando uma linha do casaco e o rasgando. Um pouco triste com essa situação, Ian foi para a escola. Antes de chegar lá, ele parou para fazer um lanche e encontrou um antigo colega de classe de seu pai. O homem falou que o pai de Ian costumava ser muito legal e era sempre super confiante. Assim que ele chegava nos lugares, todos já o reconheciam imediatamente. O homem era muito respeitado. Ao ouvir essas palavras, Ian decide que um de seus objetivos de vida é tentar ser como seu pai. Além disso, ele também quer convidar pessoas para sua festa, aprender a dirigir e ser um pouco mais decidido. Mas vemos que já de cara na sala de aula, ele deixa que um de seus colegas faça o que quiser com sua carteira e não tem coragem de fazer nada. Durante a aula de direção, ele até que consegue dirigir bem, mas tem medo de entrar na autoestrada e por causa disso não passa no teste. Antes de ir embora para casa, Ian foi convidar alguns jovens para sua festa de aniversário. Isso exigiu dele toda a sua força de vontade. O jovem até parecia estar conseguindo convidar essas pessoas que ele não conversa nunca. Elas pareciam ser muito amigáveis, só que de repente seu irmão Barley apareceu com sua van. Ele veio buscar Ian e o deixou cheio de vergonha. Por causa disso, Ian deu uma de doido e desconvidou os jovens. Assim que entrou no carro, viu que seu irmão escondia diversas multas no porta-luvas. Assim que chega em casa, Ian está muito triste. Ele não conseguiu cumprir nenhum dos objetivos que colocou para si mesmo. Ao olhar fotos antigas de seu pai, ele coloca uma antiga fita que o homem havia gravado. Essa fita era como se fosse um teste de um gravador. E ele não falava nada com nada. Porém, sua voz animava Ian. Afinal, ele não tem nenhuma memória de seu pai. O sonho do jovem era poder passar um dia com ele. Só que isso seria impossível. Mais tarde, enquanto costurava o casaco, Ian conversou com sua mãe. Ela contou que nem sempre seu pai era tão confiante em si mesmo. Porém, quando soube que estava doente, ele fez de tudo para ver seu próximo filho que ainda não havia nascido. De repente, a mãe de Ian diz que tem uma surpresa para ele. É um presente de seu pai. Ela então sobe no sótão para dar esse presente para ele e Barley. Seu pai havia pedido para que ela apenas entregasse esse presente quando os dois já tivessem mais de 16 anos de idade. Assim que abrem, eles percebem que se tratava de um cajado de mago. Só que isso não faz sentido, pois o pai deles não era um mago e sim um contador. Dentro do embrulho também tinha uma carta do pai deles. Nessa carta, o pai dizia que no passado o mundo era cheio de magia, mas essa magia foi desaparecendo. Entretanto, ele tinha esperança que seus filhos ainda tivessem um pouco de magia dentro deles. E por causa disso, escreveu um feitiço. Esse feitiço era para que ele pudesse testemunhar essa magia em seus filhos um dia. Esse é o feitiço da visitação. Algo que pode trazer o pai deles de volta à vida. Só que apenas durante um dia. E para que esse feitiço funcione, o pai deles também deixou uma joia da Fênix. Existem apenas algumas dessas joias ainda no mundo. E são as únicas capazes de trazer alguém de volta à vida. Barley então a coloca no cajado e começa a dizer o feitiço escrito por seu pai. Só que nada acontece. Ele então continua tentando e tentando por diversas vezes, mas nunca consegue nada. Chega uma hora que ele tem que desistir. E sua mãe diz que mesmo não tendo conseguido, esse presente ainda é um excelente presente. E foi o pai deles quem deu para eles. Mas vemos que Ian não ficou nem um pouco satisfeito com isso. Uma hora enquanto estava sentado lendo a carta de seu pai, ele começou a declamar o feitiço e viu que o cajado reagiu. O jovem então pegou o cajado e continuou. E a magia de repente fez efeito. Barley entrou no quarto e os dois viram o corpo de seu pai sendo reconstruído. Mas algo aconteceu durante a magia e Ian não conseguiu ficar no controle. O corpo de seu pai então parou de aparecer na metade e Barley foi tentar ajudar. Mas não querendo que ele atrapalhasse, Ian desviou o cajado e a joia da fênix acabou explodindo. Vemos então que os dois conseguiram trazer o pai de volta à vida. Só que não o pai inteiro, apenas suas pernas. Já que ele não pode nem ouvir nem falar, Barley tem uma ideia e se comunica com ele tocando em seu sapato. Como eles faziam quando ele era um jovem. O homem então procura por seu outro filho e encontra Ian. O jovem entretanto está desesperado pois fez o feitiço do jeito errado e nunca vai conseguir falar com seu pai. Mas Barley diz que eles tem 24 horas para dar um jeito nisso. O jovem então menciona que eles precisarão de outra joia da fênix para conseguir fazer o feitiço de novo. Só que Ian está com medo pois ele pode errar o feitiço mais uma vez. E Barley diz que ele terá tempo suficiente para praticar. O jovem então diz que os dois terão que começar sua jornada de aventura no local onde todos devem começar. A taverna da Mantícora. Ela era uma aventureira poderosa e que não temia nada. E com certeza saberia a localização de uma nova joia. Ian quer muito conhecer seu pai e decide embarcar nessa jornada com Barley. Os dois então pegam as pernas de seu pai e entram na van para ir buscar a nova joia. No caminho, como se sentia um pouco estranho ao conversar apenas com as pernas de seu pai, Ian montou um corpo para a parte de cima dele. Barley então apresenta seu carro a Guinevere para seu pai. Ele a reconstruiu completamente do zero, até mesmo seu sistema de ar condicionado. Vemos então que Barley nunca tinha pensado no que falar com seu pai, enquanto Ian havia até feito uma lista de coisas para fazer com ele. Barley então diz que para poder fazer todas essas coisas, Ian terá que praticar magia ou não conseguirá conjurar o feitiço mais uma vez. Naquele livro existem diversos feitiços antigos e Ian terá que começar pelos mais básicos. Enquanto isso em casa, a mãe deles percebeu que os filhos não estavam lá. E ao olhar no quarto, encontrou a carta com a taverna da Mantícora e decidiu ir até lá procurar por seus filhos. O primeiro feitiço que Ian pratica é o feitiço para fazer as coisas levitarem. Ele não consegue e Barley diz que o jovem tem que dizer as palavras vindo do fundo do coração. Mas mesmo assim, Ian não consegue. Ele começa a ficar preocupado pois talvez possa não ver seu pai. De repente, eles chegam até a taverna da Mantícora e ao abrirem as portas, veem que não era o que imaginavam. Existem muitas crianças e pais as levando para festas de aniversário. Barley fala com uma das funcionárias e pede para conversar com a Mantícora, mas apenas aparece alguém fantasiado como ela. Ele então diz que era a verdadeira Mantícora e a funcionária diz que ela estava logo ali. Ao vê-la, percebemos que a Mantícora não é mais a aventureira que costumava ser. Ela agora tem um negócio para cuidar. Aventuras colocavam as pessoas em perigo e por isso ela resolveu abrir um restaurante. Com sorte, Barley pergunta a respeito da joia da Fênix e a Mantícora diz que ainda tem um mapa que leva para a localização de uma joia da Fênix. Só que eles não podem levar esse mapa pois a Mantícora acabou com seus dias de aventura e não coloca mais ninguém em risco. Só que Ian não quer desistir de conhecer seu pai. Ele insiste em falar com a Mantícora e menciona que ela costumava ser uma aventureira que arriscava sua vida. Mas ela diz que nessa época não tinha nenhum investidor e não precisava manter seus compromissos. Além disso, não precisava pagar nenhum funcionário e podia sair voando a hora que quiser. Mas hoje em dia, isso não pode mais acontecer. A Mantícora então diz que ninguém nunca disse que você tem que arriscar sua vida para ter uma aventura. Só que Ian fala que foi ela mesma quem disse isso e aponta para seu quadro. Essas foram suas exatas palavras no passado. A Mantícora então percebe que no passado foi uma aventureira perigosa e selvagem e não entende como sua vida se transformou naquilo. Ela então manda todos saírem dali, pois tem planos para transformar a caverna de volta no lugar de aventureiros que costumava ser. Mas nesse processo sem querer acabou incendiando tudo e até mesmo o mapa pegou fogo. Ao tentar fugir dali, Ian e Barley acabaram deixando seu pai para trás e ele quase foi esmagado por uma das vigas de madeira. Em um momento de desespero, Ian utilizou o feitiço de levitação e conseguiu salvar as pernas de seu pai. Todos então voltaram para o carro de Barley. Ele trouxe uma das brincadeiras que tinham para crianças lá na taverna e uma delas resolveu o desafio. A resposta para a localização da joia da Fênix era a Montanha do Corvo. E essa montanha realmente existe. Os dois vão ter que ir até lá, só que eles gastarão a noite inteira para chegar nesse local e perderão muito tempo com o pai deles. Mas não tem outro jeito. O caminho mais rápido até lá é pegar a autoestrada. Mas Barley diz que durante uma jornada, o caminho mais curto nunca é o certo. Uma vez enquanto jogava, ele escolheu o caminho mais rápido e acabou indo parar dentro de um cubo gelatinoso, que tem a capacidade de dissolver qualquer coisa. O jovem então diz que eles devem pegar o caminho mais sinuoso para chegar até lá. Só que Ian insiste, dizendo que eles têm que passar o maior tempo possível com o pai deles. E por causa disso, a autoestrada é o melhor caminho, pois eles chegarão mais rápido. Barley então concorda, mas diz que se Ian for parar dentro de um cubo gelatinoso, será culpa dele. Enquanto isso, vemos que a mãe deles estava chegando até a taverna e viu que tudo estava pegando fogo. Ela então foi perguntar para a Manticora sobre seus filhos e ela disse que os dois foram tentar encontrar a joia da Fênix. A mãe deles então contou tudo o que aconteceu e decidiu usar a ajuda dela para ir buscar seus filhos. Que por acaso estavam na estrada, onde Ian já havia até cortado alguns de seus objetivos de fazer coisas com seu pai. De repente a van para de funcionar, eles ficaram sem combustível. Barley tinha um pouco em uma garrafa, mas não era o suficiente. Ali ao redor também não tinha nenhum posto de gasolina. Ele então teve uma ideia, pedir para seu irmão utilizar um novo feitiço para transformar aquela garrafa em uma garrafa gigante. Para assim poder utilizar o combustível aumentado lá dentro. Ian então consegue utilizar o feitiço e começa a aumentar a garrafa. Só que Barley não para de falar e Ian se desconcentra. Fazendo com que o feitiço funcione ao contrário e a garrafa encolha. Além disso, ele também sem querer acabou encolhendo seu irmão. Todos então tiveram que ir a pé até o posto de gasolina. Ao chegar lá, eles ficam impressionados com um grupo de fadas andando de moto. Aparentemente essas fadas são extremamente encrenqueiras. Depois de pagar pelo combustível e comprar alguns biscoitos, Barley tem que ir ao banheiro. Enquanto isso, a mãe deles estava com a mantícula no carro. E ela mencionou que assim que alguém encontrar a joia da fênix, uma maldição será libertada e um grande dragão irá devorar a todos. Para destruir essa maldição, elas precisariam de uma espada destruidora de maldições. Por sorte, a mantícula é dona de uma dessas espadas. Só que ela teve que vendê-la para poder pagar algumas dívidas. Depois que Ian pegou o combustível, vemos que Barley conseguiu arranjar problemas com as fadas. Ian veio resgatá-lo, mas seu pai, como não enxerga por onde passa, acabou derrubando as motos das fadas. E elas foram atrás deles para tirar suas vidas. Eles correram até o carro e conseguiram entrar. Só que Barley não tinha mais tamanho para dirigir e Ian teria que levar o carro. Ele então começa a dirigir e vai em direção à autoestrada, mas tem medo de entrar no trânsito. Só que ele não tem outra escolha e ao ser incentivado por Barley, consegue ir para o trânsito. Eles têm que se apressar para fugir das fadas e além disso, Ian tem que cruzar toda a autoestrada para ir pegar a saída à esquerda. Eles são quase pegos pelas fadas diversas vezes e elas até entram no carro, mas Ian utiliza o ar-condicionado para expulsá-las. Por fim, no último instante, ele conseguiu pegar a saída à esquerda, mas as fadas bateram as motos e não conseguiram segui-los. Depois de um tempo, Barley voltou ao normal, mas só que sem querer fez a van meio que perder o controle e as autoridades pararam os dois por causa disso. O pai deles saiu do carro e eles não podiam deixar que as autoridades vissem que ele tinha apenas as pernas. Para evitar isso, Barley mandou seu irmão utilizar um feitiço de disfarce e se disfarçar como o namorado da mãe deles. E foi isso que ele fez. Eles saíram disfarçados como o Bronco, porém não podiam falar mentiras, pois o feitiço não funciona com elas. Todas as respostas que Ian dava para as autoridades eram mentiras e por causa disso o feitiço começou a se desfazer. Vendo que não tinha outra escolha, ele começou a mentir rapidamente para todas as perguntas e as autoridades não estavam entendendo nada. Elas então falaram que Bronco devia estar muito preocupado, pois um dos filhos de sua namorada era um completo perdedor. Esse é o Barley. Ian então disse que não achava isso, mas o feitiço continuou se desfazendo, significando que ele estava falando mentira. Mesmo assim, eles conseguiram entrar no carro e sair a tempo. Só que uma das autoridades percebeu que as pegadas se transformaram no meio do caminho e chamou o Bronco pelo rádio. Vemos então que Bronco ficou chateado com Ian. Mesmo dizendo que não achava que seu irmão era um perdedor, isso não era verdade, pois o feitiço deixou de funcionar. Os dois então param o carro e Barley começa a discutir com Ian. Além de estar muito triste com seu irmão, Barley diz que as coisas só estão dando errado, pois Ian nunca escuta suas ideias. De repente, o pai deles que ficou dentro da van começou a sentir as vibrações da música que estava tocando e saiu dançando. Os jovens então, contagiados por esse momento, tiveram que segui-lo. Juntos, eles começaram a dançar e se divertir muito. Barley então falou que também quer ver o pai deles. E não é justo que seu irmão ache que ele é uma falha. Com a consciência pesada, Ian decide seguir o plano de Barley e chegar até a montanha pelo caminho mais difícil. Enquanto isso, sua mãe e a mantícora chegaram até uma casa de penhora. A espada dela estava lá e a mulher queria vendê-la por 10 dólares. Só que a mantícora estava muito animada ao ver sua antiga espada e começou a falar que ela era feita de um aço nunca antes encontrado no mundo. E só havia apenas uma dessas espadas no mundo. Ouvindo essas palavras, a dona da loja decidiu cobrar 10 mil dólares, pois não existia outra espada como aquela. A mãe dos jovens ficou extremamente irritada com isso e sem outra escolha, a mantícora teve que paralisar a vendedora com seu veneno de escorpião. Enquanto isso, Bronco que estava dirigindo percebeu o para-choque do carro de Barley. Ele então seguiu os jovens pelo mesmo caminho. Barley dirigiu a noite inteira até chegarem em um precipício. Um lugar sem fundo que se alguém cair, irá ficar caindo para sempre. Porém, havia uma antiga ponte para atravessar, só que para que ela descesse, uma alavanca tem que ser acionada lá do outro lado. Ian tenta utilizar o feitiço de levitação, mas ele não chega até lá. Por causa disso, Barley conta para ele um feitiço que faz uma ponte. Só que essa ponte é invisível e para que ela funcione, o mago tem que acreditar que ela existe. Ian, entretanto, fica com muito medo, pois ele ainda não confia em seus poderes e pode cair lá no fundo do precipício. Seu irmão então o amarra com uma corda e diz que se ele cair, irá puxá-lo de volta. Ian então conjura o feitiço e começa a atravessar o precipício em sua ponte invisível. No meio do caminho, entretanto, a corda se desamarra de seu corpo e ele nem percebe. O jovem então continua andando e seu irmão o encoraja a continuar. Só que ao chegar quase do outro lado do precipício, ele percebe que estava sem a corda e perde a concentração no feitiço, caindo lá embaixo. Só que consegue se segurar na beirada bem a tempo. Ele então aciona a alavanca ainda sem acreditar no que acabou de acontecer. Mas percebemos que todo esse evento acabou dando mais confiança para Ian. Os dois então encontram uma estátua de um corvo. Essa estátua apontava para outra direção além da montanha. Barley então diz que talvez eles tenham que seguir essa direção e ao ver para onde a estátua apontava, ele encontra uma outra estátua. Ian então percebe que durante todo esse tempo queria que eles fossem pelo lugar errado. Do nada, Bronco aparece. Ele quer levar os jovens de volta para casa e não liga se eles conseguiram ou não ressuscitar seu pai. Sem outra escolha, Ian decide ir embora com ele e vai para o carro. Só que na verdade seu plano era continuar a jornada e eles foram embora. O grupo foi cercado pelos carros das autoridades juntos de Bronco. Mas Ian conseguiu continuar fugindo e foi até a próxima estátua. Infelizmente, o caminho estava obstruído e eles tiveram que sair do carro. Barley falou para Ian utilizar sua magia e derrubar algumas rochas na estrada para que Bronco não pudesse passar. Ele entretanto não conseguiu utilizar essa magia pois ela era de alto nível. Sem outra escolha, Barley teve que fazer algo muito triste. Sacrificou Guinevere seu carro para evitar a passagem das autoridades. O carro então foi em direção às rochas e se chocou contra elas, cobrindo o caminho. Tudo que restou dela foi apenas uma lanterna. Barley ficou muito triste, mas eles tinham que continuar a jornada. De estátua em estátua, eles chegaram até o local mostrado por elas. Nessa última estátua, Ian encontrou uma pequena rocha em um formato diferente que tinha inscrições sobre água e um X. Os dois então perceberam que a joia só pode estar no final do caminho do rio. Seguindo esse rio, eles foram parar em uma caverna. Ian já está dominando muito melhor a magia e faz uma tocha com facilidade. Mas para continuar o caminho, só existe a água. Barley então tem uma ideia. Ian faz um de seus biscoitos crescer de tamanho e depois coloca um feitiço de velocidade nesse biscoito. Os dois então saem navegando pelo rio. A mãe deles e a mantícora ainda estavam no caminho, até que uma fada bateu no parabrisa e ela perdeu o controle do carro. Agora a mantícora terá que levá-la voando até seus filhos. Vemos então que no caminho, Ian finalmente conseguiu utilizar aquele feitiço de último nível. Os dois estão cada vez mais perto de poder conversar com o pai. Enquanto conversavam, Barley revelou que tinha mais uma memória do pai quando era criança. Ele se lembrava do dia que o homem estava no hospital cheio de tubos para respirar. Porém, Barley não quis entrar e ver seu pai daquele jeito. Por causa disso, não pôde se despedir dele. Vemos então que eles chegaram até o final do rio. Lá dentro, por mais incrível que pareça, tinham armadilhas e uma delas era o cubo gelatinoso. Utilizando alguns escudos, eles conseguiram correr sem serem atingidos pelas armadilhas. Ian fez Barley flutuar e utilizá-lo como uma ponte para atravessar com seu pai. Eles escaparam graças à magia, mas foram parar em um local onde a água estava subindo. Para fazer uma porta abrir, eles tinham que pisar em um mecanismo no fundo do lugar que estava cheio d'água. Mas Barley não tinha fôlego suficiente para isso. Eles então utilizaram as pernas de seu pai que não precisava respirar. Depois de andar lá no fundo, as pernas tocaram o mecanismo e a porta se abriu. Eles finalmente chegaram até a saída do local e estavam prestes a pegar a joia da Fênix. Mas ao sair, percebem que pararam na frente da escola. Todo esse desafio foi para nada e eles não conseguiram a joia. Barley não quer desistir, pois essa deve ser apenas uma parte do desafio. Ele então vê aquele negócio que encontraram e acha que aquela água deve estar em outro local. Ian fica muito triste, pois talvez o local certo pudesse ter sido na montanha para onde ele queria ir desde o começo. Barley na verdade não tem a menor ideia do que está fazendo. Ian então decide passar os últimos minutos que tem junto de seu pai. Ele então passa o cajado para Barley e sai com seu pai. Vemos que o sol está quase se pondo e o tempo está acabando. Barley entretanto não desistiu e ao olhar para aquele objeto mais uma vez, percebeu que naquela fonte existia água e saiu procurando pela joia. Os construtores quiseram expulsá-lo, mas ele voltou para lá e subiu na parte de cima da fonte. Enquanto isso, Ian riscava tudo o que queria ter feito com seu pai. Mas de repente percebe que todas as coisas que havia marcado, ele fez com seu irmão. E não passou o dia sem fazê-las. Além do mais, ele fez todas essas coisas durante toda a sua vida com seu irmão, que foi o substituto de seu pai durante todo esse tempo. Ao perceber isso, ele voltou para encontrar Barley, que por sinal estava lá na fonte e encontrou o local para colocar aquele objeto. Assim que fez isso, a joia da Fênix apareceu. Barley então a pegou, só que acabou libertando a maldição que vinha junto com ela. Utilizando tudo o que tinha a seu redor, o núcleo da maldição criou um grande dragão. Esse dragão então foi atrás da joia da Fênix. Para distraí-la, Barley jogou a lanterna de seu carro e conseguiu correr um pouco, mas o dragão logo percebeu isso e foi para cima deles. No último instante, quando estavam prestes a ser devorados, a Mantícora apareceu com a mãe deles. Para derrotar o dragão, ela teria que acertá-lo em seu centro com sua espada. Juntas então, a Mantícora e a mãe dos jovens distraíram o dragão para que eles pudessem ressuscitar o pai finalmente. Só que o dragão acabou derrubando a Mantícora. A mãe dos jovens então pegou a espada e foi para cima do dragão, conseguindo espetá-lo em seu centro. Isso fez com que ele parasse por um tempo e Ian terminasse o feitiço para ressuscitar o pai deles. O corpo do homem começou a ser reconstruído, só que a mãe deles não conseguiu mais segurar o dragão. Barley queria distraí-lo para que Ian pudesse se encontrar com o pai deles. Só que Ian disse que por toda sua vida teve alguém para tomar conta dele e não precisou de seu pai. Ele então fala que Barley é quem deveria se encontrar com ele e se despedir. O jovem então vai deter o dragão enquanto Barley espera para se encontrar com seu pai. Só que ele não é páreo para o dragão e acaba saindo voando enquanto o cajado voa para o mar. O dragão então vai em direção a Barley e o pai deles. Só que Ian percebeu que tinha uma farpa do cajado em sua mão e todas as fibras do cajado eram mágicas. O jovem então fez aquela farpa crescer e criou um novo cajado. Mas não era o suficiente para deter o dragão nem mesmo com sua magia de último nível. Entretanto sua mãe conseguiu recuperar a espada e a arremessou para Ian que utilizando o feitiço de levitação a arremessou contra o núcleo do dragão o destruindo por completo. Sem poder chegar até Barley e seu pai Ian observou enquanto o feitiço formava o corpo do homem e Barley se despedia dele dando um abraço. Depois disso o tempo acabou. Barley então contou para Ian que o pai deles disse que tinha muito orgulho dos jovens que seus filhos se tornaram. E também deu o abraço que seu pai pediu para dar em seu irmão. Vemos então que depois de toda essa aventura a taverna da mantícora voltou a ser um local para aventureiros. Ian conseguiu reconstruir a escola com sua magia e começou a ensinar magia para todos. Até mesmo o Bronco mudou, ele agora não usa mais carro e corre pela cidade. E a mãe deles participa de aulas para se tornar guerreira. Utilizando a magia Ian também reconstruiu o carro de Barley. Os dois agora podem participar de diversas aventuras juntos graças a magia. Obrigado por assistir, até o próximo!